Londres, a capital da Inglaterra, é uma cidade de suma importância para o mundo da moda. Enquanto a França definiu o comportamento de moda feminina, foi a Inglaterra, especialmente na sua capital, que lançou os propostos do que é a sofisticação, o requinte e o refinamento para a moda masculina. Foi exatamente no início do século XIX, com um senhor chamado George Brian Brumel, um inglês, que lançou as propostas de um homem se vestir de uma maneira diferente, associada a uma questão de mais de refinamento, sem que precisasse se enfeitar tanto como era até então. E com isso, Londres do século XIX vai definir todo esse conceito que é assim chamado de dandismo, como o homem se portar na sociedade, como o homem se vestir, sem que haja necessidade de certas extravagâncias. Durante o século XIX, também nós tivemos a Rainha Vitória governando a Inglaterra, que não foi uma mulher específica de moda, mas por ser a rainha da Inglaterra, definiu vários comportamentos, inclusive o uso do preto. A Rainha Vitória foi uma mulher extremamente severa e depois da sua viúvez não tirou mais o preto e lançou essas propostas para toda a Europa e, quiçá, para o mundo ocidental todo, todo, todo. E Londres sempre teve as suas contribuições. O filho da Rainha Vitória, o que vai ser o rei Eduardo VII, também vai lançar algumas propostas relacionadas à moda masculina. Ele foi engordando, engordando, engordando e não conseguia mais abutuar o último botão do seu culete nem o último botão do seu paletó. E isso hoje é um dogma fashion, ou seja, o homem não deve nunca abutuar o último botão nem do culete nem do paletó porque o rei não abutuava e isso tornou-se uma realidade até os dias de hoje. Nos anos 1960, Londres, especialmente, vai lançar uma transgressão total no mundo da moda com o Swing London, com o comportamento da moda jovem, que vai transgredir e lançar novas possibilidades de comportamento e por extensão da própria moda. E ainda hoje, em pleno século XXI, ao falarmos de arrojo, ao falarmos de transgressão, ao falarmos de criatividade por excelência, nós caímos na moda inglesa.